Se você estava achando que neste fim de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque você não passou na Renner. Lá tem qualidade, validade, preço e ainda por cima a Renner está dando 30% de falta à vista e a praça dá 1% de bônus em todos os departamentos. Assim, você não vai ter problemas para presentear sua mãe, seu pai, seu avô e ainda vai sobrar um dia e um presente daquele que sabe meio que secreto. Legal, né?